Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam tão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gessimário. E no vídeo de hoje eu vou trazer este brinquedinho aqui. Este brinquedinho aqui eu vi ele na internet, no site dos importados. Lá no site eu achava que era um brinquedo assim grandão, um outro plástico. Aí deu vontade de comprar, mas eu não comprei. Nas minhas viagens por aí, nessas feirinha popular, eu vi ele lá no cantinho e eu pedi a pessoa lá para me mostrar. Aí eu vi que era do mesmo modelo, é o mesmo avião, esse aqui é um aviãozinho de brinquedo, que estava lá no site. E ele é isopor, ele vem desmontado, aqui para quem quiser ter curiosidade, quem vem aí no site e quiser comprar, vou falar um pouco do avião, ele vem assim desmontado, as partes. Dá aqui ó, 60 centímetros de velgadura de asa, uns 25 aqui na rabeta. Ele tem uma posiçãozinha aqui que você põe aqui para montar. Eu fiz o vídeo abrindo o pacotinho dele, só que deu um problema aí na câmera, ele tem uma posição certinha para encaixar. Aí deu um problema na câmera e eu perdi o vídeo. Então, voltando aqui, fazendo aqui já com ele aberto. Olha o envergadura aqui para cima, e mostrando para vocês. E eu tenho um vídeo dele, gritando aí com o meu menino, com as crianças aí, e eu quero que vocês assistam comigo. E tiver gostando do vídeo, tiver gostando do canal, tiver gostando do conteúdo, não esqueça, dá aquele like, aquele like para fortalecer aí para a gente, para divulgar o canal, para fortalecer mesmo aqui, o canal crescendo. 1400 já batendo na nossa primeira meta. Tem um vídeo aí, que eu fiz aí, do especial, que batiu 1400. E é isso aí, galera. E esse aviãozinho, falando aqui dele, parei de falar, ele é isopor. Só que é um isopor meio diferente, porque ele tem tipo aqui um plástico, um adesivo, ele não deixa desfiar, igual aqueles isopor comum, de caixa térmica. Ele é bem diferente mesmo. Um isopor especial aqui, ó. Ele é bem colado, e não desfia. Você tenta, ó. Ele não desfia. Eu tô fazendo toda a força aqui, ó. Que o isopor da caixa térmica, você faz assim, ele está disparando todinho ao vento. Esse aqui não. Ó, todo isopor. Tá meio comido aqui, aqui, porque eu já brinquei. Aí sempre ele só cai de ponta no chão. E é legalzinho, trazendo aqui a novidade. E se esse vídeo, vou colocar a meta, os meus vídeos que vai ser a base agora de meta, para esse ano de 2020. Se esse vídeo aqui bateu a meta de mil likes, eu vou trazer a versão dele com controle remoto, viu, galera? É a mesma coisa. Você lança e controla no controle remoto. remoto. Vou esperar vocês. Se quiserem que eu traga aqui o avião, o planador, esse aqui é o planador de mão, que chama. Se vocês quiserem que eu traga aqui o planador de controle remoto, deixa like aí, nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, para não perder a notificação. E vamos assistir o vídeo aí, com o meu menino, com o amiguinho dele, usando esse avião, brincando com esse avião. Muito show de bola, muito recomendável aí para a criançada. É um brinquedo muito recreativo, né? É super resistente, cai, super resistente, bem maleável mesmo, material bom. E dá diversão, é por sua conta. Quem quiser comprar isso aí, eu recomendo. Se tiver aí com dúvida, pode comprar um brinquete legal. Então vamos lá, sem mais delonga, por vídeo, a gente brincando com o avião. Muito obrigado a todos. Já volto. Galerinha, estou aqui nesse espaço aqui, ó, para mostrar o aviãozinho que eu comprei. Está ali, ó. O aviãozinho que eu comprei no site. E legalzinho, brincando aqui com os meninos aqui, ó. Eu fiz o vídeo dele abrindo o pacote quando chegou, mas eu não sei se eu perdi o vídeo ou não. Se tiver, vou colocar aqui antes. Já está com um pouquinho de comida aqui no chão. Já estou aqui com os meninos, brincando. E vamos fazer o teste aqui no avião para ver se ele voa mesmo. Vou fazer aqui uns voos. dependendo do vento, ele gira legal. Um vídeo curtinho aqui, ó. Vai dar um like, se inscreva no canal, comemorando aí os 1.400 inscritos. E vamos jogar aqui um pouquinho ele. Aí, galera, vou lançar o avião aqui primeiro. Vou lançar para lá, ó. E vamos ver como que ele, como ele vai voar, hein. O primeiro, o, o primeiro, o primeiro lançamento. E, ó, onde? Opa. 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 Aqui aí! Vai, joga aí. Foi bem alto, hein? Caiu no outro ali. Vai, joga de novo. Joga também, Gui. Desce da bicicleta e joga. Ó. E voa melhor. Aí, galera, caiu a altura aqui do barranco. Eu vou tentar subir aqui e pegar. Filma aqui que nós vamos resgatar o tronço. Filma aí. Filma aqui. Vai. Vai. Joga aí. Não, não, não. Dá? Vem. Pronto. Aí, vamos lançar mais avião. Vai, lança pra lá. E funciona mesmo, galera. É um brinquedo aí bem. Opa! Pra interagir com as crianças aí, ó. Viu? Muito legal. Brinquedo muito dinâmico aí, ó. E ele é bom que a gente joga, porque a gente tem que sair correndo atrás. Vai, lança de novo. Você não tá sabendo lançar? Olha. Já foi. É, acho que eu ia apressar as hélixas pra flor. Como que meu irmão tá entronando, né? Aí, galerinha, agora eu vou lançar de novo, ó. Tá aqui. Vamos ver. Na contar de um, dois, três e... Opa! Ó. Opa! Muito legal. Vai lá, joga de novo. Mais lançamento aí. Ó. Esse aqui demorou, hein? Ó. Esse voo demorou, hein? Nem sei se ele conseguiu pegar. Vai. Você tá jogando pra baixo. Joga pra cima, assim, ó. Aí. Opa! Pode. Joga pra cá. Joga pra cá. Esse aí, gato. Se estiver gostando do vídeo aí, vai dar um like. E esse é o nosso avião aí de isopor. Foi parado no mesmo lugar. Um jogo bem legal aí. Com a molecada. E esse aí é o canal Gessimara aqui comigo de João Francesco. E quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal. O vídeo comemorativo aí. 1.400 inscritos, bater uma meta. E é isso. Pode. Não passei. Não vou fazer, não é? Se passei na cagada. Tipo. Você passou de ano. Aí, olha. Bairinho, eu sou fácil, bater água. Tápanha? Tá bom. Tá cheio? Tá cheio? Tá cheio? Vamos lá. Vamos lá. O nosso último lançamento. Galera, se esse vídeo aqui batei 3 mil likes, eu vou fazer a série dos brinquedos que voam. Tudo que brinquedo que voa, eu vou trazer aqui no canal. Um mês. Opa! Essa aqui foi alta. E é isso aí. E aí, ficando... E aí, ficando... E aí, ficando... E aí, ficando... E aí, ficando...